Como é que foi quando você ficou sabendo do interesse de São Paulo, de você vir para cá? O que passou pela cabeça? A possibilidade de vir para cá? Você poder receber um convite de um clube como São Paulo, minha mãe é São Paulina, então tem algo especial para mim, poder estar vestindo essa camisa. Falei para ela ontem, falei para ela, não conta para ninguém porque não tem nada certo ainda quando eu assinar, mas ela se controlou ali, mas então é um sentimento único assim na minha vida, poder representar uma instituição tão grande por conta do São Paulo e espero poder retribuir todo o carinho que eu recebi da diretoria, dos jogadores dentro de campo. Como foi a reação da família quando você contou com a sua mãe? Bom, falei só para minha mãe e para meu pai, meu pai é um pouco durão assim, mas você acabou de chorar, minha mãe não sabia se gritava, se chorava, um misto de emoções ali, mas agora quando eu sair daqui eu vou mandar mensagem para meu cunhado também que é São Paulino doente, para minha irmã, vou falar para minha família, para meus amigos que eu estava meio que escondendo o jogo deles aí, mas estou muito feliz e eu espero também que eles possam estar muito felizes pela minha vida, todos eles torceram desde a minha infância para mim chegar a um clube grande, passei por alguns e o São Paulo é o maior desafio da minha vida. O que é o jogador que você se inspira? O Juan, já é aposentado, mas minha referência máxima no futebol é ele. Você tem algum sonho que você quer realizar aqui no São Paulo? Bom, eu quero jogar Libertadores, o sonho de todo menino brasileiro é chegar em uma competição de alto nível e espero ter essa oportunidade e realizar esse sonho que eu batalhei por tanto tempo. A expectativa de jogar uma Libertadores, você falou que é um sonho que você vai realizar, mas é algo que você já vinha pensando quando o São Paulo chamou você, é algo que mexe mesmo quando eu chego com o Rio de São Paulo? Com certeza, isso mexe com nós, com o jogador, ainda mais você disputar Libertadores com o São Paulo, tricampeão desse campeonato, então é um sentimento único na vida de qualquer jogador. Se você for perguntar a qualquer um, todo mundo quer jogar Libertadores, ainda mais no clube com o São Paulo. Então, estou muito realizado, glorifico a Deus pela oportunidade de estar lhe concedendo, espero poder retribuir da melhor maneira possível e poder fazer uma bela história aqui no São Paulo. Quem é o jogador mais difícil que você enfrentou e que agora você vai jogar junto aqui no São Paulo? Como zagueiro, acho que o Kaleri, teve alguns combates ali e ele, é um atacante muito difícil de ser marcado, muito inteligente, sem contar o faro de gol que ele tem, agora vou ter a oportunidade de jogar a favor, chega a dizer que sofreu um pouquinho. Você viu algum jogador que quando você chegou aqui, você viu e era um cara que você admirava antes, você viu e foi legal de encontrar aqui? Acho que o Lucas Moura, não tem como não falar dele, acho que no elenco talvez seja o maior ídolo do São Paulo hoje atuando no elenco, é uma carreira brilhante lá fora, né, então, quer ou não, tem que ter pessoas como referência e assim, eu não conheço ele, vi ele hoje, né, mas acredito que ele é uma boa referência a ser seguido aí e espero poder me dar bem com ele. Bom, espero que sim, né, acho que eu me destaquei muito pela minha bola aérea, né, meu jogo ofensivo, né, fiz alguns gols aí no Curitiba, ano passado também tive a minha temporada mais artilheira lá no esporte, então espero poder quebrar essa marca no São Paulo esse ano e fazer a alegria do torcedor. Bom, aqui é o Sabino, mando um recado pra torcida, pra todos os tricolores, espero poder fazer uma bela temporada aqui, fazer a alegria de vocês, espero o apoio de vocês em condicionado dentro de campo e espero poder retribuir todo o carinho que já vem recebendo nas minhas redes sociais lá no campo e fazer a alegria de vocês.